Vinícius, você investe em IPO? A resposta é não. Por que eu não invisto em IPO? Sou bem rígido em relação a isso, tá? O que significa IPO? IPO significa, é a sigla em inglês, Initial Public Offering. Initial Public Offering. O que é isso? Oferta Pública Inicial. O que é isso, oferta pública inicial? Não me ajudou em nada, Vinícius. Basicamente é o seguinte, é a primeira vez que uma empresa lança ações na Bolsa. O que significa uma empresa ter ações na Bolsa? O que significa uma empresa fazer um IPO? Basicamente é o seguinte, uma empresa, por algum motivo, ela tem uma dívida muito grande, ela quer fazer algum investimento, a empresa já cresceu bastante e os donos querem pegar um pouco de dinheiro para eles, para diversificar os seus investimentos, por algum motivo eles decidem vender uma parte da empresa, tá? Quando é uma empresa bilionária, muito grande, é muito difícil eu encontrar, assim, alguém que queira comprar, por exemplo, uma empresa, ela vale 10 bilhões, bilhões com B, B de bola, tá? É muito difícil eu encontrar uma pessoa que queira colocar 1 bilhão na minha empresa, queira comprar 10% da minha empresa por 1 bilhão. Então, a Bolsa de Valores é um mecanismo que possibilita para grandes empresários, para donos de grandes empresas, vender uma parte das suas empresas, porque senão eles não conseguiriam. Imagina, por exemplo, a Ambev, vale mais de 200 bilhões a empresa. Como que vai ser possível vender, por exemplo, 10%? Quem que vai ter 20 bilhões para colocar só na Ambev? Ninguém, nem que tenha 200 bilhões, não vai colocar 10% do seu patrimônio em uma ação só, em uma empresa só, entende? Então, a Bolsa de Valores, ela vem justamente para possibilitar que pessoas comuns, com a partir de 5, 10 reais, consigam comprar partes de negócios bilionários e super lucrativos, e possibilitar donos de negócios bilionários, que eles consigam vender uma parte das suas empresas, porque senão não conseguiriam. Então, é um benefício para ambas as partes, tanto para os investidores, quanto para aquelas pessoas que são donas de grandes negócios, tá? E um IPO nada mais é do que uma oferta pública inicial. O que é uma oferta pública inicial? É a primeira vez que esses donos das empresas vendem parte da empresa na Bolsa, para investidores, tá? Qual é o problema aqui? As empresas que têm ações na Bolsa, foca aqui porque é muito importante, As empresas que têm ações na Bolsa, elas são regidas pela Lei das Sociedades Anônimas, Lei das SA's. Nessa Lei das SA's, tem uma série de obrigações que uma empresa, para ter ações na Bolsa, precisa cumprir. Principalmente, essas obrigações são relacionadas à transparência. Então, essas empresas têm que divulgar quanto que elas têm de lucro, qual o endividamento, quanto que elas tiveram de prejuízo, está crescendo as vendas, não está crescendo, quais as estratégias, um monte de coisa, ela tem que abrir o seu negócio, tá? Em contrapartida, se uma empresa não tem ações na Bolsa, o que que acontece? Por exemplo, pensa numa loja de calçados da tua cidade. Se ela não tem ações na Bolsa, ela não tem que estar falando, por aí, a Deus dará, qual a estratégia de negócio dela, quanto que deu de lucro, quanto de prejuízo, a gente não sabe. Porque ela não é obrigada a informar isso publicamente. Uma empresa que tem ações na Bolsa é obrigada a informar isso publicamente. Como ela é obrigada a informar isso publicamente, a gente consegue analisar a história dessa empresa e ver qual é o histórico de lucro dela, qual é o endividamento dela, como que está o preço da ação em relação ao lucro que a empresa gera, a gente consegue ter números públicos para analisar. Uma empresa que está fazendo IPO, que recém está lançando ações na Bolsa pela primeira vez, ela não tem um histórico tão grande, ela tem um histórico bem curto. Por quê? Porque ela recém está abrindo capital, então ela é obrigada a apresentar um histórico de curto prazo para os investidores pensarem, poxa, será que eu entro nesse IPO? Será que eu compro essas ações dessa empresa que está estreando na Bolsa ou será que não? Isso aqui é um histórico muito curto. E como que acontece um processo de IPO? Um processo de IPO geralmente acontece o seguinte, tem uma empresa que ela está crescendo bastante, os donos querem vender uma parte da empresa na Bolsa. E aí o que acontece? Inicialmente, uns 2, 3 anos antes, pelo menos, uns 2, 3 anos antes da empresa fazer esse IPO, eles vendem uma parte da empresa para um fundo de private equity. O que esse fundo faz? É um fundo especializado em pegar a empresa, fazer ela ter um super resultado de curto prazo, para fazer o quê? Para conseguir levar essa empresa para o IPO e vender ela pelo maior preço possível. Essa é a grande questão. Tudo que o dono da empresa quer é fazer com que a sua empresa seja vendida pelo maior preço possível, porque assim ele vai receber mais dinheiro, ele ou a empresa, depende do IPO. Só que, muitas vezes, esses resultados que acontecem logo antes de um IPO ser realizado, eles não são replicáveis. A empresa não consegue manter esses resultados com o passar do tempo. Então, se eu não consigo replicar uma estratégia, é uma estratégia que basicamente é um lixo.